Aventura sem limite Eco Ultramax, carro de controle que encara qualquer desafio. Rodas poderosas e um sistema de direção diferenciado. São dois motores independentes e suspensão nas quatro rodas para detonar, empinar, girar 360 graus e subir aonde os outros carros não alcançam. Diversão e aventura total em todos os terrenos.